Eu quero o caso Ana Beatriz no Cidade Alerta Pois bem, um grande mistério relacionado ao paradeiro de Ana Beatriz Adolescente, 16 anos de idade Foi vista pela última vez há cerca de uma semana atrás Ela estava em casa Ela em uma conversa com os pais disse o seguinte Mãe, pai, eu estou gostando de alguém Os pais disseram, que bom minha filha E quem é esse alguém que você está gostando? Ana Beatriz diz Estou gostando de um homem mais velho O pai falou, mais velho? Mais velho quanto minha filha? E ela falou, é, e o senhor conhece quem é E o pai falou, eu conheço a mamãe também Também? É E aí o pai fala, quem é? Ana Beatriz olha para o pai e para a mãe e diz Eu estou gostando do pastor O pastor tem 51 anos de idade O pai falou, não minha filha, não pode A diferença de idade é muito grande Espere um pouco As coisas vão acalmar, vão normalizar E a gente volta a conversar Pois bem, Ana Beatriz não aceitou a resposta do pai Não aceitou a resposta da mãe E saiu de casa E Ana Beatriz, segundo a família Só volta para casa Depois que os pais aceitarem o casamento A mãe de Ana Beatriz está desesperada O pai também Muito se fala desse caso nos últimos dias E aí, os pais da Ana Beatriz acusam o pastor De estar mantendo a jovem em cárcere Presa Será que essa história procede? Olha, nesse momento eu quero a mãe da Ana Beatriz Com exclusividade falando aqui no Cidade Alerta No programa do povo O que a mãe da Ana Beatriz tem a dizer sobre a filha Sobre o paradeiro dela A gente tem a mãe da Ana Beatriz? Tudo ok? Me dá a mãe Tudo começou quando ela A Ana Beatriz Chegou até o pai dela E relatou que estava gostando desse senhor Desse pastor Antônio Chimentes Presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Missão Do ORN3 E nós conversamos com ela Como nós somos evangélicos Falei assim, filha, isso não é o melhor para você Pelo histórico que ele tem É separado Isso não está certo E eu acho que isso não é coisa que Deus queira para você Nós tentamos conversar ela de todo jeito Pedimos ajuda E nada dela ceder E ela falou Se vocês não aceitarem Ninguém pode me impedir Mas a gente falou para ela Minha filha, a gente não obriga ninguém a nada Ninguém pode obrigar ninguém a nada Mas em todo o tempo Ela começou a mudar a personalidade dela De uma filha amigável De uma filha que ajudava em tudo E em casa Ela começou a mudar o comportamento dela A gente começou a perceber que ela mudou completamente Ela chegou para o pai dela Teve uma conversa particular E ela relatou Que gostava dele Falou que era algo de Deus E imediatamente nós falamos Que aquilo não provinha de Deus Que aquilo ali não tinha lógica E até então Nós não desconfiavamos de nada Que ela tinha algum envolvimento com ele Ou ele com ela E nós tentamos tomar todas as medidas possíveis Para afastar Para onde ela ia Nós íamos com ela Ela não andava sozinha Nós tínhamos toda uma preocupação Não só com ela Mas com os nossos outros filhos E nós desconfiados Assim Que nós não tínhamos certeza Quando ela sumiu Quando ela desapareceu de casa Nós tivemos a confirmação E a certeza que ele estava envolvido Quando ela sumiu de casa Ela deixou uma mensagem No meu celular de SMS E falou Se identificou Que era a Ana Beatriz Que estava bem Que ia embora para muito longe E que só voltaria Se eu e o pai dela Concordasse com o casamento Porque como ela é de menor Ela só pode casar Se eu e o pai dela assinar Perante a lei E aí nós cheguemos Nesse pastor O pastor Antônio Ximêndes Nós perguntamos para ele Antes de fazer o boletim de ocorrência Perguntamos para ele Se ele tinha envolvimento Se ele sabia de alguma coisa Onde a nossa filha estava Ele falou que não Negou Em todo momento Que não sabia de nada Né E nós começamos E em todo momento ele negou Quando foi passando o dia Nós fazendo cartazes de aparecimento Fizemos o BO E todo mundo A comunidade reunida Colocando cartazes nas redes sociais E ir atrás Saber onde que estava E ele nada Ele não postava nada Ele não se pronunciava em nada E é onde levou a nós Ter suspeita dele Nossa preocupação agora É com a segurança da Ana Beatriz Porque até a própria família Fala que ele é um homem perigoso Que a nossa filha Corre risco de vida Na mão dele Né Que quando ela abrir os olhos Pode ser tarde demais A nossa preocupação De ir nas redes sociais De expor a nossa imagem É deixar bem claro aqui Que se algo acontecer Com minha família Com meus filhos Com minha parentela Ou com minha filha O principal suspeito é ele Porque ele age dessa forma Ele entra no psicológico da pessoa Para ameaçar Para amedrontar Para não ir nas redes sociais Para não ir na delegacia E fazer a denúncia E eu quero falar também Se ele estiver vendo Né Essa reportagem Que ele seja um homem Para vir até nós E trazer a menina E falar conosco Né E perante a justiça Agora também Porque isso que ele fez A lei aqui da terra Pode ser até falha Né Mas o que ele fez Não é certo Né O que ele fez Não é certo Ele usou a imagem dele De pastor Para fazer isso E ele E ele E ele nos ameaçou De certa forma Para nós não ir na televisão Ele ameaçou Eu e minha família Que não era para nós Se expor Não era para expor A imagem dele Para não ser reconhecida Onde ele fosse Olha gente Essa é a mãe Da Ana Beatriz Da adolescente De 16 anos Acusações graves Contra o pastor Pois bem Além da mãe Da Ana Beatriz Nós também falamos Com o pai dela Que estava ao lado Eu tenho o pai Da Ana Beatriz Olha o que o pai Tem a dizer Coloca no Cidade Alerta Ele nunca me comunicou Nada desse possível Relacionamento com ela Muito pelo contrário Ele jogou ela Para fazer até A parte dele Entendeu A gente já nota Que um camarada Desse daí Não é uma pessoa Que tem caráter Para jogar Fazer manipulamento De uma menina Para poder fazer Com que ela chegue Até a mim E fazendo também O papel que deveria Ser dele Esse camarada Não tem caráter Eu só digo Uma coisa só Que o que ele fez Com as outras jovens Menores E com as maiores De tortura De aborto Que ele provocou Que segundo As pessoas Relatam Entendeu Eu não estou afirmando Nada Segundo o relato Eu já busquei Informações Disso daí E dentre outros casos Também que segue Em segredo de justiça Viu Se essas pessoas Se eles pensou Que mexer com essas famílias Não tiveram um pai Ou sei lá Um responsável Para responder Ele se enganou Agora desta vez Porque ela tem um pai Que é capaz De trocar a vida Por ela Aonde ela estiver Eu vou buscar A minha luta Não é contra a minha filha Eu amo ela de coração A minha luta É contra ele E ele arrumou Um pai Que tem a coragem De trocar a vida Por ela Ele não sabe Nem a coragem Que eu tenho De fazer isso É só isso que eu digo Eu não quero As consequências Que as demais Já tiveram com ele Eu só quero Minha filha Em minha casa Em paz Tentei evitar Tudo isso Quando ela me contou Falei para ela As consequências Que aconteceram Com as demais Inclusive caso recente Agora desse mês Ou do mês passado Mostrei fotos Para ela Relatando o que ele Fazia com as mulheres Então não quero Isso para ela Eu só falo isso Só Que ele traga Minha filha Devolva minha filha Que agora eu tenho Certeza que ele está Com ela Recebi uma ligação Agora há pouco Antes de vir para cá Uma pessoa se passando Por um suposto Delegado Dizendo que minha filha Está em Brasília Com ele Que se apresentou A ele Espontaneamente E comentou Tentou Impedir Com que eu chegasse Até aqui Isso aí Foi uma ligação Que eu recebi Só que eu notei Que tinha algo errado Nessa ligação Tinha algo errado Porque quando ele Diz que estava em Brasília Eu falei Olha Se ela estiver Bem em Brasília Com ele Vai dar problema Para ele Porque ela saiu Sem minha autorização Para outro estado Ele sabe Que vai ter problema Para ele E que ela só poderia Sair com ordem judicial Ou com minha ordem Então se ele pensou Que eu seria Um dos demais pais Que não poderia reagir Ou nada Ele se enganou Porque eu sou capaz De trocar minha vida Por ela Um pai desesperado Ele quer notícias Da filha Segundo a família A jovem Não dar notícias Segundo a família A jovem Está desaparecida Eu tenho A avó Da Ana Beatriz Uma idosa Que também falou Com a gente Segundo a avó O pastor Teria entrado em contato Relatando o paradeiro Da adolescente Eu quero a avó Coloca Eu liguei Para o pastor Ele me disse Que está com ela Está com ela Há três meses Entro em contato Com ela E ele está com ela Eu liguei para ele Mandei ele vir deixar Para a gente Se conversar Ele fez Que não ouve E aí eu vou dizer Para o senhor Digo para qualquer um Onde o meu filho Entrar Nós também entra Porque ameaça Meu filho Não está ameaçando ele Não Meu filho está falando O que o povo fala E por que Ele não botou a cara Para entregar Menino e conversar Com a família Para que ele se foge Eu acho assim Se ele é de Deus Para que ele foge Da realidade A gente ia aceitar A gente ia conversar Ele estava na minha casa Ele era de dentro Da minha casa E ainda hoje Ele é Não Ele não me disse Que ia trazer no sábado Ele só fez me dizer Dona Elza Eu estou com a Ana Beatriz Gosto dela Ela gosta de mim E para que Ele está se fingindo Numa televisão Dizendo que não está Com a menina Ele está fazendo O psicólogo da criança Pelo amor de Deus Pastor Eu nunca esperava Isso do senhor Pastor Pastor Eu quero dizer Para o senhor Se o senhor Nunca encontrou Uma mãe Um pai Revoltado Contra a sua própria família Porque minha família É ensinada Pastor Nós vamos Para a sua igreja Para a sua cara Nós gostamos Do senhor Nós gostamos Gostava muito Do senhor Por que você faz isso Comigo E com meu filho Essa é a avó Da Ana Beatriz A avó desesperada Você ouviu O que a idosa disse Que teve contato Com o pastor Que o pastor Segundo a família Teria falado Olha eu estou com a Ana Beatriz Eu gosto da Ana Beatriz A Beatriz gosta de mim E nós queremos casar Segundo a avó O pastor Manteve este contato Pois bem Ontem nós tentamos Ligar ao vivo Para o pastor Nós não obtivemos Resposta Ele não atendeu O telefone estava desligado Afinal Nós queremos ouvir A versão dele também Em um áudio Enviado aqui Para a Record TV O pastor Esclarece Eu tenho o áudio Que o pastor enviou Aqui para o Cidade Alerta Coloca o áudio No ar Estou mandando um número Para relatar Para vocês Para poder evitar Alguma coisa pior Porque vocês sabem Que se depender de mim Ela não tinha saído E se depender de mim Ela volta Para a sua casa E aí está muito claro Dizendo que eu sou Participante da fuga dela E aí está muito explícito A informação que eu tenho Foi passada até por ele Que ela está em uma casa Ela dá notícia Para eles quase todo dia Só não diz onde está Trabalhando Não existe Que ela está desaparecida Eles estão sabendo Não aonde ela está Mas De que ela está bem De que ela está viva E o envolvimento Que eu tenho Disso aí É com o pastor A mãe dela Falou que o senhor Ligou para a avó Paterna Falando que levaria Ela para a casa Da avó No último sábado Isso procede O senhor sabe Onde ela está Mentira Eu não falei A única coisa Que eu falei Para a mãe dela E para ela também Que se depender de mim Ela não tinha saído De casa E se depender de mim Ela retorna E a avó dela Eu falei para ela Que se Eu disse Que ela mandava Pedia para ela Entrar em contato Com a avó Como ela entrou Em contato com a avó E falou com a avó Olha como você ouviu No áudio O pastor nega Todas as acusações Ele diz que não está Com a adolescente Já a avó Diz que sim Ele sabe Onde ela está De um lado A família Acusando o pastor Do outro lado O pastor se defendendo Quem tem razão Quem está errado Quem está certo Após a matéria A ir ao ar Aqui na Record O pastor enviou Boa noite Boa noite Ela continua Meus pais Fizeram uma entrevista Ao vivo Isso às 19h36 Pois bem Nós confirmamos Sim E ela diz o seguinte Meu celular está descarregado agora Mas esse é o meu contato fixo Logo em seguida Ela enviou um áudio Explicando Que não estava desaparecida E aí Nós perguntamos Com quem você realmente está E a Ana Beatriz Ao menos no contato dela Diz o seguinte Dos tempos que eu ligo Se vocês querem saber de mim Procurem as autoridades Porque já estão cientes de tudo Se querem mais detalhes Eles estão a par de tudo Eu ligo quase todos os dias Para minha mãe Já falei com a minha avó E com o meu avô Minha irmã Júlia Vitória E o meu pai Nunca deixei de manter Contato com eles E embaixo nós escrevemos o seguinte Seguinte Se você não enviar um vídeo Explicando Nós não podemos fazer nada Então grave um vídeo falando Contando tudo Contando a versão dela da história Por quê? Essa aqui é uma conversa de WhatsApp Pode ser a Ana Beatriz Digitando pode Mas pode ser uma outra pessoa Um grande mistério Relacionado a este caso Caso Ana Beatriz Apurado Passo a passo Cidade Alerta Tocantins na grande cobertura Qualquer novidade Nos próximos dias Acredite Nós vamos cobrar Nós vamos para cima E tentar entender A gente quer ouvir o pastor Quer ouvir a família de novo E eu pessoalmente Estou apurando o caso Ana Beatriz Qualquer novidade Nos próximos dias Aqui na programação da Record Caso Ana Beatriz E aí E aí E aí Obrigado.